Música Agrada-me, muito me agrada, meu irmão, chegar até aí. Desde a evangelizar, chego à sua casa para este nosso programa, Leitura Orante da Palavra. Queremos nos preparar para a celebração eucarística, ou celebração da Palavra, deste domingo, 31 de março. É o quarto domingo da quaresma. Para este domingo, a Palavra do Evangelho a ser proclamada é Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3, e depois se dá um salto até o 11, e retomamos de 11 até 32. Vou repetir. Lucas 15, 1 a 3, e depois dá-se um salto, e vamos ao versículo 11, e de lá seguiremos adiante até o versículo 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, Este homem recebe os pecadores e come com eles? Contou-lhes, então, esta parábola. Agora vou ao versículo 11. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua, e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio, então, àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi, então, empregar-se com um dos homens daquela região. Queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, então, em si, disse, Quantos empregados de meu pai tem em casa pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou procurar meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe. Quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, Correu, Lançou-se-lhe ao pescoço, Cobrindo-o de beijos. O filho, então, disse ao pai, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, Ide depressa, Trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, Ouviu músicas e danças. Chamando-o um servo, Perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, É teu irmão que voltou E teu pai matou o novilho cevado Porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva E não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo E jamais transgredi só um, um só dos teus mandamentos E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, Agora veio este teu filho Que devorou os teus bens com prostitutas E para ele matas o melhor novilho cevado. Mas o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos E nos alegrássemos Pois este teu irmão estava morto E tornou-o a viver Estava perdido E foi reencontrado. É esta, meu irmão, minha irmã, a parábola. Chamada assim do filho pródigo É a palavra do evangelho para este quarto domingo. Vamos à explicação. Quase nem precisa. É chamada a parábola do filho pródigo, mas O grande protagonista da narrativa Não é o filho pródigo. Nem o seu irmão ou outro. É o pai. Para compreendê-la, porém, é preciso que Entendamos os versículos iniciais. A quem Jesus se dirigia. Vamos recordar? É esta uma das mais belas páginas bíblicas. Talvez a mais bela. Mas vamos lá. Jesus Fora acusado Pelos Fariseus e escribas De receber Pecadores E comer com eles Comunhão de mesa Tinha o sentido Duas pessoas Que comiam a mesma mesa Estavam Estavam a afirmar Somos aliados De agora em diante De agora em diante Somos amigos De agora em diante Tenho compromissos pessoais contigo Dois inimigos Não tomam cafezinho junto Juntos Não tomam chimarrão juntos Mas se o fazem juntos É porque existe uma relação De comunhão entre si Isso aqui para nós Era muito mais Lá no tempo de Jesus E recebia pecadores E come com eles E aí Jesus Lhes contou uma parábola Jesus está contando a parábola Para pessoas muito religiosas Fariseus Observantes da lei Escribas Mestres que ensinavam A lei religiosa E então vamos à parábola Um homem tinha dois filhos O mais jovem Disse Pai Dá-me A parte da herança Que me cabe Isto é Não é simplesmente Receber Materialmente Os bens A que tinha direito A herança O filho recebia Quando o pai morria Recebeu um terço Porque dois terços Era para o primogênito Então está a dizer Pai Para mim És como um morto Queria um outro tipo de vida Não queria a comunhão Com o pai É para além Da propriedade Da materialidade Da herança Era a relação Com o pai Que o filho Desta relação Queria se libertar Foi-se Conhecemos a parábola Caiu na miséria Ninguém lhes dava Nem alimento De suíno De porco Porco é a imagem Da mais grosseira Das impurezas Cultuais e culturais Da época Não lhe davam Ou seja A gratuidade Da casa Pela comunhão Com o pai Agora se tornara Até os alimentos Para os porcos Lhes Lhes eram Negados Foi-se A gratuidade Tudo virou Mercado Só Recebe Algo Se houver Interesses O amor É gratuito As saudades Do pai Porém Não é a saudade Da gratuidade Do pai É a fome Mesmo Vou me levantar Vou voltar Voltou Voltou Para Trata-me Como um dos teus Empregados Para pedir emprego Ainda não é arrependimento Apenas constatou A sua Miséria E necessidade Mas o pai Quando o ouviu Ele não esperava Que o pai Fosse tão misericordioso E bom Ele não conhecera O pai Quando de lá Partira Está surpreso Pediu emprego E recebeu Uma vida nova Melhor veste A veste Indica a dignidade Da pessoa Ponde-lhe Uma nova veste Um anel No dedo O anel Significava Também aí Junto com a veste A dignidade Sandália nos pés A sandália Era símbolo Da liberdade Aquela época Quem andava Com sandálias Nos pés Era um homem Livre Era uma pessoa Livre Afirmem Afirmem Sua liberdade Reconheçam-no Como tal E a festa Comunhão Não esqueçamos Jesus está A falar Para aqueles Os fariseus E escrivos Estavam a falar Para aqueles Que Não Precisavam Da misericórdia Assim parece Embora muito Religiosos O outro Filho Nós somos Um pouco Dos dois Pai Eu nunca Transgredi Nenhum Dos mandamentos Nenhum Cabrito Agora Este teu Filho Ele não fala Meu irmão É o pai Que precisa dizer O pai Sai duas Vezes Para receber Aquele que Voltava Para receber Aquele que Nunca tinha Errado Não me Desse Nenhum Cabrito Ou seja Não era A comunhão Amorosa Com o pai Que lhe Interessava Era os Direitos Que ele Considerava Merecer E o pai Este teu Irmão Voltou Era Preciso Na realidade O que quer O evangelista Que o leitor Compreenda Que nós Leitores Deixemos Nos ensinar Pela misericórdia E desejar A misericórdia Do pai Se não Compreendermos O pai Como misericordioso Julgaremos Os outros Seremos Implacáveis E severos Com quem Erra Talvez Observantes Todos os dias Das leis Religiosas Mas não Amamos Como Segundo O filho Mais velho Sem amar A ninguém Se observarmos Ele diz assim Este teu Filho Que torrou Os teus Bens Ele Para ele Uma festa É interessante O filho Não entrou Ainda Para a festa Mas também As portas Não foram Fechadas O que Pretende O evangelista Que entremos Na festa Da misericórdia Neste tempo De quaresma E compreendamos Quanto é grande O amor Do pai Vamos a segunda parte Desse nosso programa Leitura orante A pouco Ouvimos A interpretação Do evangelho Deste Quarto domingo Lucas 15, 1 a 3 Depois 11 a 32 A assim chamada Parábola do filho pródigo Melhor A parábola do pai misericordioso Vamos Predispor A nossa interioridade Para a oração Esse programa Existe para que Oremos juntos Recolhemos-nos Pois Ponhemos-nos Numa posição Que favoreça O recolhimento E a interioridade Interiorização Respiremos Com calma Uma ou duas vezes É a Composição interior Assim chamada Respiremos Calmamente Inspiremos Calmamente Ponhamos para fora O ar Façamos isso Uma vez mais Se é possível Sentindo os pulmões A inflarem-se Sentindo igualmente O coração abater É preciso Muita concentração Para tanto Ouça o coração Abater no seu peito Recolhidos A nossa interioridade Vamos juntos Agora Orar Pedir que o Espírito Santo Venha orar Em nós Que seja ele O protagonista Desse encontro Que queremos Com Deus Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos Fieis Acendei neles A chama Do vosso amor Enviai O vosso Espírito Senhor Deus E renovareis A face da terra Vinde Espírito de Deus Orar em nós E agora Vamos ao terceiro Passo Vamos imaginar Aquelas cenas Propostas Pelo Senhor Na sua parábola Mas antes Observemos O que o evangelista Diz Na introdução Publicanos E pecadores Aproximavam-se Para ouvi-lo Somos um pouco Publicanos E pecadores Mas também Fariseus E escribas Que criticam Este homem Recebe pecadores E come com eles Vamos imaginar O Senhor A receber alguns Talvez Mão trapilhos Ou talvez Pessoas Muito mal faladas Talvez Pessoas odiadas Dá até Para imaginar O Senhor Jesus A acolhê-los A lhes dar um abraço A lhes dizer Bem-vindo Sente-se E depois Contou-lhes esta parábola E vamos imaginar O Senhor Jesus A conversar Com escribas De fariseus E lá Imaginemos Junto com eles As cenas da parábola Jesus começa Dá até para ouvir A voz dele Caso queiramos Está a lhes dizer De um homem Que tinha dois filhos Tente imaginar Um homem Com dois filhos O rosto triste Daquele pai Vendo o filho partir Não esqueçamos Receber a herança O que se recebe Após a morte do pai Pedir a herança Equivale a dizer Eu gostaria Que morresse Que morresses Em minha vida Está lá A partir o filho Tente imaginar Quem sabe O pai Contempla-o Com lágrimas Lá se vai ele Agora vamos tentar Imaginar este filho Que partiu Podemos usar A linguagem de hoje Drogas Consumos Festas Extravagâncias Sexualidade De devassa E ei-lo Mísero Não existe Miséria Mais grave Do que Servir Alimento Aos porcos Sujo Malcheiroso Vamos sentar Vamos sentar e imaginar Aquele filho Envergonhado Lembrando Sentado em algum lugar Numa sombra Sozinho Lá em casa Tempão Talvez esteja Na nossa imaginação Já a retornar O pai o vê Ao longe Corre O filho Não chegou E quando vinha Estava envergonhado E o pai A abraçar A abraçá-lo Talvez Derrame lágrimas Ele está Malcheiroso Aquele filho E o pai O abraça Um passo Seguinte Tente vê-lo Bem vestido O pai Feliz A festa A alegria Do pai É ter o filho Novamente Consigo O filho Vier a pedir emprego Hora a hora Era filho E o pai A festejar Vamos sentar Imaginar o outro Filho A distância Amargurado Ofendido Contrariado Ele merecia Ele tinha méritos Ele tinha direitos O outro O outro não tinha direitos A sua única chance Era que o pai Fosse bom com ele Direito não tinha nenhum Já tinha recebido tudo Dilapidou tudo Então O que lhe sobrara? A bondade do pai O filho O irmão mais velho Nenhuma misericórdia Porque ele tinha direitos Às recompensas Por ter observado Todas as regras Vamos sentar Ver o pai Quem sabe A pôr a mão No ombro do filho E pedir Entra para a festa E o filho ainda E o filho ainda não entrou E agora vamos A um novo passo Vamos tentar nos imaginar Lá Lá naquela cena E o Senhor E o Senhor está A contar para mim A parábola Um homem tinha Dois filhos Ou talvez Seja eu Eu sou um pouco Dos dois Um filho que ainda Não foi capaz De perceber o amor De Deus O amor do pai Como o mais novo Que recebeu muito E recebeu tudo Mas quis libertar-se Do pai Como eu Quis ignorar Deus Ele quis Ignorar o pai Porque imaginava Poderia Encontrar-se Com sua liberdade Como eu Gostaria De dispensar Deus E mais de uma vez Já o dispensei Fiz como eu quis Como me doeu Talvez eu possa Me lembrar Entre a raiva Que eu tinha Do meu irmão Daquela pessoa Aquele rancor Que eu ouvi mais Do que a voz Do próprio Deus Aquela vaidade Aquela ambição Que me fascinava E também me devorava Pareço-me com aquele filho E encontro-me Torpedeado Pelas minhas misérias Ainda não pedi perdão E não perdoei E eis-me Cheio de liberdades E cheio de feridas Eu posso Me colocar lá E Como aquele filho Voltou Como Posso Me imaginar Batendo A casa De Deus O meu pai O que gostaria Ele De fazer Se me encontrasse Eu ia pedir Para ele Me ajudar Porque estou Metido Em muitas Tragédias Pessoais E contradições E estaria Ele a me abraçar Tente imaginar O próprio Deus A abraçar-me A abraçar A mim A você Tente imaginá-lo A abraçá-lo A abraçá-la Melhor festa Mas agora Eu trago Comigo Também Os traços Daquele primeiro Cheio de direitos E de virtudes Com uma lista Enorme De coisas boas Que eu fiz E Deus Foi bom Com aquela Pessoa Que eu Não aceito E não perdoe E não amo E está a pedir-me Como o pai Na parábola Entra Vem participar Da alegria Da festa Porque é teu irmão É tua irmã Entra filho Entra filha Esta festa É a festa Dos reconciliados Talvez eu ainda Não consiga Perdoar Aquele meu irmão Ou aquela pessoa Que procurou A casa do pai O pai já perdoou Eu ainda não Talvez eu precise Pedir Que Deus Venha perdoar Em mim Quem eu Ainda não Perdoei Que ele Venha Desde dentro De mim Abraçar Aquela pessoa Que eu ainda Não abracei Mas o pai Está A olhar Para mim E Jesus Também Contando a parábola Está a dizer Entra Vem abraçar O teu irmão É a hora Da minha oração E eu vou ter que Dar uma resposta Ao Senhor É a hora Do meu silêncio De eu falar Ao Senhor Porque é que me custa Entrar Mas depois Dar uma resposta Ele continua A pedir Que eu entre A convidar-me A participar da festa É a hora Da minha palavra É a hora E a hora É a hora É a hora É a hora É a hora Sea É a hora É a hora É at Cra thể